Vamos lá, meus amores! Sexto! E hoje a gente tem uma dica musical de processo civil. Eu tô com sucesso aqui das antigas, gente. Rio Negro e Solimões. O nome da música é Tá Mentindo. Raquel, mas aí você vai falar sobre o quê? Sobre prova testemunhal. Primeiro, curte esse sucesso, gente. Não sei se vocês são dessa época, tá? Senão vocês perderam metade da vida, né? Olha isso, gente. Tá mentindo, tá mentindo. Dizendo que esqueceu. Tá mentindo, tá mentindo. O quê, gente? Que esse amor é meu e seu. Tá mentindo, tá mentindo. Gente, o nome da música é Tá Mentindo. E aí a grande questão é a seguinte. Raquel, quando a testemunha, ela é arrolada, tá? Seja pelo autor, seja pelo réu, tá? E ela comparece em juízo, ela é qualificada e ela presta o compromisso. Se ela for realmente aceita como testemunha, ela presta o compromisso de dizer a verdade e não pode mentir sobre pena de crime, né? Do crime e de falso testemunho. Então, a gente tem que ter cuidado. Agora, o juiz, né? Na hora que a testemunha tá sendo qualificada, os advogados das partes podem, o quê, gente? Contraditar a testemunha. Como assim? Dizer que a testemunha é incapaz, que a testemunha é impedida, que a testemunha é suspeita, tem amizade, tem interesse na causa, tá? Então, o momento é, né? Antes da pessoa prestar o compromisso, ela acabou de ser qualificada, os advogados se manifestam, inclusive apresentando provas. E aí o juiz, ele pode sim ouvir uma testemunha que tenha menos de 16 anos, ele pode ouvir uma testemunha impedida ou suspeita, mas ele vai ouvir, elas não vão prestar o compromisso, tá? De dizer a verdade. Então, elas são ouvidas como informantes. Então, isso vai ter uma repercussão na valoração da prova, né? Por quê? Porque a testemunha, afinal de contas, ela presta o compromisso de dizer a verdade. Não quer dizer também, né, gente, que o informante tem o direito de mentir. Não tem. E aí, gente, quando começa aquela bacharia, tá? Sabe aquela coisa do Cristiano Araújo? Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Gente, não é bem assim que funciona, não. Quando a gente começa a perceber que a galera tá mentindo, tá? Gente, não tá batendo nada na audiência. Aquilo que as partes prestaram no seu depoimento, gente, não tá batendo com o que as testemunhas estão falando, né? Ou, às vezes, as testemunhas já foram ouvidas duas. Então, a gente vai ouvir uma outra. Gente, não tem nada a ver o que ela tá falando. Então, é possível pedir uma acariação. É colocar o quê, gente? É colocar o povo mentiroso frente a frente. Então, eu posso fazer uma acariação entre duas testemunhas ou entre a parte e a testemunha. Elas são ouvidas frente a frente, novamente, porque, assim, gente, alguém vai acabar o quê? Alguém vai acabar entregando o jogo e falando que tá mentindo. Certo? Então, a gente tem a contradita no início da audiência, né, antes da testemunha ser ouvida, quando eu não quero que ela seja ouvida como testemunha, porque existe incapacidade ou impedimento ou suspeição, e existe a acariação, que é, né, cara a cara. Porque aí o juiz vai perceber o quê, gente? Se a testemunha estiver mentindo, ela vai responder aí pelo crime de falso testemunho. Quer ser mais? Vem com a gente. Direito para desesperado.